Transação 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 A gente conversa, se usa palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, pega roupa no chão A gente se gasta como namorados e faz loucura como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Sente só o clima Sente só o clima Você está no Pancadão Transação Pancadão Transação 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 Legenda Adriana Zanotto